E essa é pra machucar os corações, hein? Loucos Boys, só no swingado Esse quando te olhei, bateu forte o meu coração Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção Os teus olhos estão sempre olhando os meus Foi assim que o nosso amor nasceu, logo Como tudo isso aconteceu entre nós Oh, entre nós Entre nós Oh, entre nós Quero beijar teus lábios, sentindo seu corpo no meu O amor nasceu, lindo foi demais Quero sempre ficar do seu lado e te fazer feliz Os teus olhos estão sempre olhando os meus Foi assim que o nosso amor nasceu, logo Como tudo isso aconteceu entre nós Oh, entre nós Entre nós Oh, entre nós E pra cantar comigo, meu parceiro Téo Santana O cantor da Gary Gary Deixa comigo meu parceiro Maxwell Loucos Boys E Téo Santana é show, papai Vamos comigo assim Os teus olhos estão sempre olhando os meus Foi assim que o nosso amor nasceu, logo Quando tudo isso aconteceu entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Oh, entre nós Entre nós Valeu Loucos Boys Obrigadão pelo convite Sucesso dos vocês É show, papai Valeu Téo Santana Tamo junto, hein Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor E essa paixão era demais, hein Loucos Boys Ao vivo Bateu soldadão Aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui Eu vim aqui, me rebaixei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Bate na porta Grita em seu nome Por que não Por que não responde Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor Se não quer mais Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor Loucos Boys Só no swingado Bateu soldadão Aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui Eu vim aqui Me rebaixei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Tô pedindo a sua volta Bate na porta Grita em seu nome Por que não responde Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor Se o nome dele é André Sout Gravando tudo ao vivo Uh, uh, uh Cezar Cezar, valeu! Loucos Boys, só no swingado E essa é pra tocar os corações, hein? Os corações apaixonados Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar que a metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não cometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Mas será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Não com medo de esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Mas será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Fazer Andresson Gravando tudo ao vivo aí, hein? Opa! E a sucesso aí! Loucos Boys Só no swingato Hora de sucesso! A comitiva chegou E eu já tô nos pano Tava larriado Fivela brilhando E bota a percussona E eu já tô pompando A medo só que o lito tá derramando A comitiva chegou E eu já tô nos pano Tava larriado Fivela brilhando E bota a percussona E eu já tô pompando A medo só que o lito tá derramando E pina um cavalo Que ela desce Que ela desce E pina um cavalo Que ela desce Que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão E pina um cavalo Que ela desce Que ela desce E pina um cavalo Que ela desce Que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Aqui não vai lixão Onde é só gravar tudo é o vivaço Cachorro Patacão, paredão A comitiva chegou E eu já tô nos panos Tava larriado E vela brilhando E bota a pé do sol E eu já tô bombando A medusa que o leitor tá derramando A comitiva chegou E eu já tô nos panos Tava larriado E vela brilhando E bota a pé do sol E eu já tô bombando A medusa que o leitor tá derramando E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vale chão Vaqueira vale chão Vaqueira vale chão E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vale chão Vaqueira vale chão Vaqueira vale chão Chico-chico E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce Tchau, tchau.